Desde o início da pandemia no Brasil, em março de 2020, as Forças Armadas atuaram para ajudar no combate à emergência de saúde pública. Um balanço divulgado esta semana pelo Ministério da Defesa mostra a mobilização dos militares para executar uma verdadeira operação de guerra contra a pandemia. Durante toda a emergência sanitária causada pela pandemia, as Forças Armadas empregaram 34 mil militares no apoio ao governo federal para ações que permitiram salvar vidas e mitigar os efeitos da pandemia. Somente em logística foram quase 6 mil horas de voo, transportando mais de 5.200 toneladas de carga, como vacinas e material para estruturação de hospitais de campanha e de usinas de oxigênio. Além disso, os aviões da Força Aérea Brasileira transportaram cerca de 6.300 pessoas, entre pacientes e profissionais de saúde. Os militares também fizeram chegar as vacinas a áreas afastadas dos grandes centros urbanos ou até mesmo isoladas, como terras indígenas e comunidades ribeirinhas, permitindo a imunização de brasileiros nos quatro cantos do país. O custo dessas operações de apoio e suporte chegou a 150 milhões de reais.